Meu carro velho, do rachinho empoeirado Triste me sinto ao recordar meu passado Dentro da ponhada que comigo trabalhou Quanta saudade desse tempo que passou Vai, 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 vai Não leve a mão dos meus gritos, por favor Vai, 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 vai Não é uma ordem, é um pedido, por favor Eito na cama e fico a recordar Velhos amigos que partiram pra não voltar Amigos de profissão Com a vara e o cerrão Com a vara e o cerrão Os dois me vinham a tocar Vai, 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 vai Não leve a mão dos meus gritos, por favor Vai, 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 vai Não é uma ordem, é um pedido, por favor Sinto o cansaço dos janeiros que passaram Sinto na mente o peso de um traidor Vem, vem, vai, 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 vai Vai, 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 vai Não leve a mão dos meus gritos, por favor Vai, 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 vai Não é uma ordem, é um pedido, por favor Não é uma ordem, é um pedido, por favor Não é uma ordem, é um pedido, por favor Não é uma ordem, é um pedido, por favor É um pedido vou Você aprendeu Basicamente Bis Tem